Olá, Márcio, amigo do programa Encontro Marcado, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Bem, hoje nós vamos falar do pica-pau do campo, também conhecido como xanxan, tem o seu nome científico de colapes campestres. Ela é uma ave, um pica-pau, que é comum em quase todo o território nacional, exceto na região amazônica. E aqui na nossa região, região de Botucatu, ela é comum de ser observada, principalmente em áreas de cerrado, em áreas onde tem campos abertos, em áreas de pastagens, em áreas de plantações. E tem algumas características dessa espécie que diferem das outras. Uma delas é com relação ao ninho. O pica-pau do campo utiliza-se muito dos cupinzeiros para fazer os seus ninhos. E alguns estudos vêm mostrando que o pica-pau do campo pode fazer o seu ninho só o casal, mas também eles podem fazer ninhos comunitários. Então seriam vários casais de pica-pau do campo fazendo ninhos um próximo aos outros. Os pais alimentavam os seus filhotes e os filhotes dos seus vizinhos. E vice-versa. Com isso você tem um maior sucesso de criação e desenvolvimento da ninhada e um maior sucesso de proteção. Outra característica dessa espécie é que ela possui uma língua comprida. Como ela se alimenta de cupins e de formigas, ela tem uma língua comprida e pegajosa. Isso vai facilitar com que o cupim se prenda à língua e que o pica-pau do campo tenha um maior sucesso em se alimentar, em maior facilidade. E alguns estudos também vêm sugerindo, mostrando, a formiga, principalmente a lava-pé, levou picada de formiga a lava-pé, sabe do que eu estou falando? Elas acabam liberando um ácido chamado ácido fórmico. E que o pica-pau do campo acaba utilizando esse ácido fórmico e esfregando com o bico nas suas pernas para tirar um possível parasita. Então, são essas algumas características dessa ave, que é exclusivamente aqui da nossa região, na América do Sul. E que se você tiver a oportunidade de conhecer, de observar, é uma ave que devemos sempre admirá-la. Então, qualquer dúvida, qualquer pergunta, estou à disposição. Um abraço a todos.